Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Hoje eu trago para você uma magia que, no caso, é para separar a amante da pessoa que você ama. Então você vai conseguir, definitivamente, livrar dessa maldita rival que atrapalha a tua vida. Vou ensinar fé e pensamento positivo, tá bom, meu bem? Então vai fazer comigo, pega um lápis, anota, tudo que você vai precisar, tá bom? Você vai precisar de uma panela com tampa, uma agulha grande, sete limões espremidos, sete pimenta malagueta verde, um pouco de pimenta do reino em pó, sete folhas de fogo. Você acha nas casas de artigo religioso. Um pacotinho de sal amargo e um metro de amorim, aquele espanim finim branco, tá bom? Você vai escrever os nomes a lápis em dois papéis. Você vai pôr... Coloque-os um de costa para o outro. Então escreve num papel, escreve no outro. Então o nome vai ficar para fora, né? Então por isso fala, põe um de costa com o outro. Trespasse com a agulha e ponha dentro da panela. Vai regar com o sumo do limão, vai despejar por cima. Acrescente as pimentas, as folhas de fogo, o sal amargo e os bagaços do limão também. Tampe a panela, enrole nesse pano preto, que é o amorim, né? Que você vai comprar, compra um metro, né? E enrola esse pano tudo. Enterre aos pés de uma árvore que tenha espinho. E faça seus pedidos aos senhores Exus, de sua devoção. Os senhores Exus que você tem devoção, ou os que te protegem, né? Ai, Vete, não conheço, não sei e tal. Então oferece ao senhor Exu Pimenta, oferece, pode ser ao Exu Tiriri, Qualquer Exu que você firmar com fé e pensamento positivo, vai dar certo. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Gratidão sempre. E aí Obrigado.